Como as universidades pagam pra você estudar aqui no Reino Unido? Fala rapaziada, Marcelo Recha aqui, direto de Londres, com mais um conteúdo cheio de dicas e informações incríveis sobre a vida no Reino Unido. Você sabia que as universidades daqui podem literalmente pagar pra você estudar? Sim, parece surreal, mas é real. No vídeo de hoje eu vou te explicar como que funciona o Student Finance, o famoso financiamento estudantil aqui no Reino Unido, que pode ser a chave pra você realizar o seu sonho de estudar fora. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, fica até o final, porque eu vou revelar como que você pode começar a estudar aqui mesmo sem ter que pagar absolutamente nada agora. E pra deixar tudo mais fácil e claro de entender, eu vou dividir o vídeo em cinco partes. Então acompanha cada uma delas pra você não perder nenhuma informação importante. Parte 1. O que é o Student Finance? Basicamente é um sistema de financiamento estudantil oferecido pelo governo do Reino Unido. Ou seja, você pode se matricular numa universidade, começar o curso dos seus sonhos e o melhor de tudo, você só paga quando tiver uma renda considerável no futuro. Então esse financiamento cobre uma ampla gama de cursos, desde os tradicionais como Direito, Medicina, Engenharia, até áreas mais criativas como Música, Design e até mesmo Game Development. Significa que tem opções pra todos os gostos. Parte 2. Quem pode se inscrever? Critérios de elegibilidade. Muita gente acha que esse financiamento é só pra britânicos e não é. Se você é residente como eu ou com o pre-settled status, você também pode aplicar. Além disso, há opções pra cidadãos da União Europeia e algumas outras exceções, dependendo do seu status de imigração. Claro, necessário estar matriculado em uma universidade elegível. Se você já me acompanha aqui, sabe que eu tenho residência permitida e isso facilita muito pra quem quer aplicar pro Student Finance. Vale a pena verificar o seu status e as opções disponíveis. Parte 3. Como o dinheiro funciona? Como que o dinheiro é pago? O Student Finance cobre duas coisas. As Tuition Fees, que são as mensalidades da universidade, e o Maintenance Loan, que são os valores para os custos de vida, como transporte, comida, etc. As mensalidades são pagas diretamente pra universidade, então você não precisa se preocupar com isso. O valor que você recebe pra viver, o Maintenance Loan, cai direto na sua conta bancária, em três parcelas ou em quatro, se eu não me engano, ao longo da sua jornada acadêmica. Ou seja, você vai ter dinheiro enquanto você estuda. Parte 4. Quando e quanto nós precisamos pagar de volta? Esse momento aí, Marcelo, me explica isso aí. Relaxa, você só vai começar a pagar o financiamento quando você estiver ganhando acima de 27 mil, entre 27 e 28 mil libras ao ano. Então, é bem tranquilo. E mesmo assim, você só paga uma pequena porcentagem desse valor que estiver acima disso. Se a sua renda estiver abaixo desse valor, anualmente, você não precisa se preocupar. Uma curiosidade interessante. Se depois de 30 anos você não conseguiu pagar, o saldo restante simplesmente é perdoado. Ou seja, então, você não tem aquele medo de ficar devendo pra sempre. Parte 5. Quais cursos você pode fazer? Tem uma diversidade enorme de cursos que você pode estar fazendo. Quer seguir uma carreira tradicional, como direito, medicina? Tá coberto. Prefere algo mais criativo, como música, de repente alguma universidade de música, cinema? Também pode. As opções são praticamente infinitas. A chave é encontrar algo que você realmente se identifique, se jogue de cabeça. Se você sonha em estudar no Reino Unido, Student Finance é uma oportunidade de ouro. Aproveita, dá aquele primeiro passo, investe no seu futuro sem medo. Lembra de deixar aquele like, compartilhar o vídeo com quem também quer estudar fora. E não esquece de me seguir pra acompanhar mais dicas sobre a vida aqui em Londres. Tem dúvida? Deixa nos comentários que eu respondo. Quer saber mais sobre outros temas relacionados sobre a vida aqui? Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui. Valeu, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.